E vamos continuar aqui a nossa caminhada para a vitória do Tour, hoje é a etapa 19, o final do Tour é muito difícil, a etapa 19 é o início do pesadelo para todos, nós temos de tentar ir para a fuga com o Carapaz, tentámos poupar-nos na última etapa, acabámos por gastar alguma energia, mas temos a equipa fresca, eu acho que hoje é dia de Carapaz na fuga. Se não resultar a fuga, provavelmente vamos acabar por perder muito tempo nos próximos dias, porque vamos estar desgastados e já, e temos que atacar logo na primeira categoria, podemos dar tudo porque o gel é logo a sair, mas isso é ótimo, e Carapaz está com a seta toda para cima, pelo menos uma vez, fogo já está a ver que nunca é mais, eu meti o Paulo e o Healy a descansarem no outro dia e eles estão desgastados na mesma, vamos, já, é dia de fuga, mas vamos parar pela primeira categoria para atacarmos, é que tipo, se vamos para a fuga depois naquela primeira categoria especial, mesmo se formos apanhados, não vamos estar a gastar tanta energia, porque vamos estar a correr mais baixo que o pelotão, não sei se não quis entender, pá, e estes quatro de cima eram irem todos para a fuga, Carapaz, Rui Costa e Healy, Paulus, Ben Healy e Paulus, e Rui Costa também já, ninguém me persegue, mas Rui Costa e Healy também estão de morar bem, mas não estamos a conseguir fazer fuga porque a track não está a deixar, não percebo porquê, calma, agora já estão com quase um minuto, para lá, Carapaz vai tentar fazer a ponta agora, vamos, estão, aquilo a parecer que já estavam todos juntos agora, já não estão, para Carapaz, vamos, isto agora é um caminho que é difícil de fazer sozinho, aí, ainda não é a subida, então esquece, ainda não vou, mas o ritmo está muito alto nesta subida, ok, agora estamos a ganhar tempo no pelotão, a ganhar tempo ao pelotão, quero dizer, e agora Carapaz pode ir, é a parte mais difícil da subida esta, praticante, bora, vamos Carapaz, Carapaz, vai, 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 então se vocês começam a esperar, vamos, vocês já podes começar, pelo menos um deles, Ben Healy, espera, e Rui Costa também, vamos, vamos ver se eles estão atentos a estas movimentações, é a única forma que nós temos de desenhar, concebir uma posição ainda neste tour, agora já chegámos, Ben Healy 110, Rui Costa protege-me, aia, sério, isto está a partir, fogo, isto irrita-me, isto irrita-me tanto, meu Deus, porque agora estamos o quê, estamos com 10 segundos, aia, é daqui a um bocado que começa a etapa, isto assim não dá, eu meto para manter posição, ele perde a roda, se for apanhado vou recomeçar a etapa, digo já, Cusmo, Cusmo a jogar assim, é, vou ter que recomeçar, peço desculpa, basicamente já recomecei a etapa, mas isto agora não tem nada a ver, estamos tipo com 40 segundos, corre com a Costa Ben Healy e Paula de todos mortos, na início da subida, isto é, isto já é grande a percaria, pouco, é preciso ter azar, agora vamos lá fazer a ponta com Carapaz, também eles agora, vão fazer o quê, nem vão aguentar até o final da subida, não me servem nada, praticamente, não vou estar a fazer as outras duas subidas sozinho, pô, isto não para de perder a roda, aia, não aguento isto, não aguento, agora não consigo fechar o espaço, meu Deus, pá, não estou com vontade nenhuma de jogar este jogo, isto já me tem irritado bem, e já fomos apanhados pelo pelotão, pá, eu vou ficar no pelotão e vou só fazer o antijogo, depois tento ganhar a etapa, e não há fuga para ninguém, agora a Red Bull está a meter um grande ritmo, está, só somos 24, estamos na primeira categoria especial, não íbamos ficar sem equipa já, mas também já deve haver vários, a ficarem praticamente sozinhos, agora, por exemplo, agora já está a ser o Vlasov, ah, pois não, eles estão a trabalhar, e às vezes eu não sei se tem mais ninguém, mais alguém, Dani Mart, ai, o Dani Martínez está aqui, está realista então, e já agora isto é uma boa, um bom dia para começarmos a sumar pontos para a montanha, com o cara à paz, ai, mas agora está a meter um ritmo, meu Deus, estamos ao 14, é que tem, mesmo assim dá muita descompeteção, o Ai ainda tem o Almeida, tem o Pogacar e mais um, ui, o Almeida e Ivsivacov ficaram, já não está aqui nem Yates, nem nada, como assim, nem a Yates, pá, eu estou na dúvida se tento arrancar aqui ou se não, vou tentar ganhar aqui um espacinho na curva, só para, epá, isto da seda para cima não está a funcionar também, é que parece que está tudo contra mim agora, ora, o Rank é o último no grupo, vamos ver se ninguém quer ceder, isto está tudo junto, já, não, parece que não, e estão aqui os dois de Inels, estão bem encaminhados para subirem para o top 10, agora é ir marcar pontos, e depois é uma descida perigosa, por isso, vamos ver o que é que está, e acho que já ninguém vai entrar neste grupo, por isso, vamos ver, o que é que vai ter esses colegas de equipa, são os dois de Inels e agora Red Bull, basicamente, o resto está tudo, está cada um por si, agora, e vamos acelerar, rapaz que tinha acelerado nada, vamos ver, partiu ou não, não, se ele vai atacar aqui ou não, agora, e Thomas abriu, e aqui, Carapaz está a ganhar espaço, Carapaz está a ganhar espaço, Carlos Rodrigues também abriu, e aí Inels, afinal, passou de ter dois, e o Guilhomarco ainda está, Inels passou de ter dois, mas não terminou, quase que, mas eles vão juntos e reentram, ou pelo menos o Carlos entra, na descida, agora, Carapaz está na hora da arte da descida, ganhar o máximo, ui, ui, estourar para trás na descida, depois vemos com quanto tempo é que estamos, é que tipo, com a seta sem funcionar, nem consigo ver o tempo, ora, consigo-se clicar na bola, mas também não vou estar sempre a clicar na bola, ok, temos 30 segundos de vantagem, diz ali em cima, para o camisola amarela, mas ainda não entramos na parte perigosa, mas o Pogachá já não vai ter colegas de equipa, pode ajudar, se a Bora não trabalha, vão ter que ser os líderes a trabalhar, basicamente, vamos entrar na parte perigosa agora, cuidado, o Cáias, muito bem, Carapaz está extremamente confiante, ui, 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 este apoio no limite, este apoio no limite, e ainda vamos ficar aqui presos, não, mas foi por pouco, mas estamos a ganhar tempo, fazer aquilo todo mal, vamos, já estamos com 50 segundos, depois vai ser, a subida vai ser a ritmo, ora, muito bem Carapaz, e acabamos por não gastar muita energia com ele, gastámos o que os outros também gastaram, e na descida estamos a poupar, por isso, nos próximos dias vamos estar fresquinhos com ele, não é mesmo, mas aquele grupo está, deixa o Carapaz ter uma grande vantagem, um minuto e vinho, pode, se não é nada fácil, estou a pegar na subida depois, ora, não sei que ele tenha uma grande vantagem, quebra, como às vezes tem, o problema é que agora, esta zona vai passar a ser, uma descida mais pedalável, como nos parece, esta parte aqui, de falso plano, é que está a estragar tudo, nós estamos a tentar, ir aqui a um ritmozinho, em que estamos, sem gastar energia, mas é o Tomás a fechar o espaço, porquê, não sei, quer dizer, sei, são ciclistas, bem colocados na geral, como João Meda para trás, por isso, convém eles trabalharem, para ganhar o máximo de tempo possível, mas nós vamos acabar por ser apanhados, antes da subida, acho eu, ok, não fomos, mas, ficamos perto, vamos a este ritmo, guarda aí, vai chegar, mas agora, eles até podem passar por mim, e nós vamos tentar ir neste ritmo, até o final, acho que é o melhor, 15 quilômetros, não, 16 quilômetros, 17%, acho que estamos bem assim, só espero que eles, depois, não venham todos na minha roda, é o Jay Indle, em ter ritmo, ok, parece que o Poglich, quer fazer qualquer coisa hoje, mas não vou ser, a seguir a roda, já disse, vou sempre neste ritmo, ok, neste momento, Carapaz, ficou para trás, mas está a conseguir manter, aquele ritmo, que eu acho que eles vão todos explodir, estes estão aí a atacar, e não sei o que, a altitude vai fazer moça, no futuro, faltam 8.5 quilômetros para o final, mais coisa, menos coisa, e eu estou a achar estranho, porque ainda não passamos mais ninguém, desde o Thomas, eles estão todos muito fortes, pensaram que íamos ser nós, a dar aqui, ganha remontada, mas afinal, o que eu estou a achar estranho, é por exemplo, o Talvard, e o Windley, está a trabalhar, ainda não se deu, mas eu acho que eles estão a abrandar agora, ninguém quer trabalhar, parece, o Carapaz vai voltar, vamos, será que isto está para passar direto, agora, vamos tentar, a corva por dentro, já estamos cá basicamente, e aí Nelson tem ritmo, o Carlos Rodrigues, agora tentar passar direto, com a Carapaz, vamos, ahhh, tem que fechar um bocado, mas subimos, subimos bem, mais uma corvinha, e já está, já os metemos no lugar, vamos, esta parte já é menos inclinada, mas, Carapaz vai tentar a sua sorte, ganhamos espaço, ganhamos, agora, estamos aqui um bocado a 100, depois já metemos o nosso ritmo de novo, o Roglic já está aqui, vamos com ele, por dentro, isso, e estamos a ganhar bons passos já, me parecia que o Roglic devia estar num grande dia, com o ritmo que o Indyley estava a meter, vamos para a roda dele, porque ele é que precisa mais deste tempo, ele é que está na luta pelo turno, não sou eu, lá atrás é o Vingar de Trabalho, é qual é o sentido disto, o Roglic está muito longe dele ainda, só se ele quer ir para a vitória da etapa, faltam dois quilômetros, mas eles vão fechar, e é, como assim, eu não ajudei um bocadinho o Roglic, mas também é porque eu estou, mais um bocadinho e cedo, isto está difícil, só faltam dois quilômetros, mas a energia começa a estar muito baixa, se ganhamos uma de alta montanha, é story, não é story, era uma história bonita, aqui para o cara a paz, depois de ter começado mal o tour, mas não, acho que ele vai ser, ele não aguenta muito mais, cara a paz, bem tentou, foi um guerreiro hoje, mas não deu, o Roglic vai embora, e vai para a vitória da etapa, ou então para o Gachar, ainda chega lá, o Vingar já não me parece, vamos ver, e há o Roglic, ele já tinha ganho uma alta montanha neste tour, está em grande forma, aqui não caiu, ui, o Roglic já está próximo, mas não, Roglic grande vitória, ele ainda estava cheio de energia, pelos vistos, Vingar e Renk é que não, mas o Renk parece-me que está todo morto, e também ganhando espaço, não é mesmo, como assim, agora, basicamente, seguramos o top 5, e pá, garantimos que ficamos em quinto, basicamente, já é impossível subir um, ou descer uma posição, temos que admitir que Roglic está a fazer um grande tour aqui, teve alguns dias maus, mas, em termos de alta montanha, está aí tudo para ele, tudo não, mas, já são duas, é mais que bom, o cara a paz perdeu 42 segundos para ele, 7 segundos para o Renk, garantimos o nosso quinto lugar, basicamente, estamos com 10 minutos de vantagem, e temos tipo, 7 minutos de desvantagem para Roglic, o Almeida deixou uma posição, mas vai acabar este turno no top 10 na mesma, no próximo episódio, fazemos a etapa 20, que é novamente muito dura, podemos tentar porra, mas eu não estou a ver o que vê, sinceramente, o vídeo 2, fica por aqui, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau, tchau,